Estranho 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 Mas eu já me sinto como um velho amigo seu Se eu ao estar azul combina com o meu de cano alto Se o homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço E o tom que canta minhas músicas na tua voz Parece exato Estranho gostar tanto do céu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te reencontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou nas laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te reencontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou nas laranjeiras Satisfeito sorri Sorri, sorri, sorri E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Vejo a hora de te reencontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Alô, Rio de Janeiro Bota a mão pra cima Bate na palma aí, por favor É um bom gosto É um bom gosto Ficou pra hoje Diretamente da Bahia Esse swingueiro nato Xande Salve, salve A harmonia do samba Sinceramente Essa galera tem Um bom gosto Ah, muito obrigado Muito obrigado Palmas, palmas, palmas Esse é um bom gosto 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 É um bom gosto